A trabalhadora gestante terá estabilidade no emprego mesmo que a gravidez seja confirmada durante o aviso prévio de dispensa do trabalho. É o que garante o projeto de lei aprovado ontem em caráter conclusivo pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Como a matéria tramita em caráter conclusivo, se não houver requerimento para sua votação no plenário da Câmara, ela será encaminhada à sanção presidencial. Legenda Adriana Zanotto